Olá, 9 de março vai entrar para a história dos grandes desastres financeiros mundiais. Os indicadores das bolsas de valores ao redor do globo caíram entre 4% e 10%. Aqui no Brasil, o Ibovespa, principal indicador do desempenho da B3, caiu mais de 8%. E o dólar chegou a valer quase R$ 5. As causas aparentes desse derretimento dos mercados? O coronavírus e a guerra comercial da Arábia Saudita com a Rússia para reduzir a produção de petróleo. Mas o que realmente está acontecendo com a economia mundial e a brasileira em especial? Quem vai tentar clarear para nós essa questão é o economista Manuel Carlos Pires, pesquisador associado da Universidade de Brasília e da Fundação Getúlio Vargas. Manuel, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer. Então, comece aí dizendo para a gente, o mercado financeiro derreteu, o que é que isso significa, o que a gente pode esperar, a gente está hoje no dia seguinte, o que a gente pode esperar aí para os próximos meses, para os próximos dias, que tipo de previsão dá para fazer? Bom, o mercado financeiro foi sacudido por duas crises cuja dimensão a gente ainda está tentando entender. Então, no primeiro momento a gente teve o surto do coronavírus, nesse primeiro momento a reação foi moderada, mas a gente está aprendendo que esse surto é muito mais expressivo do que se imaginava inicialmente. Então, é uma questão que está crescendo e o mercado está assimilando essas informações. O que levou a uma queda mais expressiva da Bolsa no começo dessa semana foi a questão da guerra entre a Arábia Saudita e a Rússia, que fez com que a Arábia Saudita informasse, ampliasse sua produção de petróleo e aí o preço desabou. Como as Bolsas são muito dependentes das empresas de petróleo, isso acabou gerando um impacto muito grande. Eu entendo que houve uma sobre-reação, os mercados reagiram de forma muito abrupta a isso, mas a extensão a gente ainda vai avaliar, até mesmo porque ninguém sabe quanto tempo a Arábia Saudita vai continuar com essa política. Vamos mostrar para o nosso espectador ter uma ideia melhor, para a gente ver mesmo o desenho, o que é que significa, como é que foi aqui, como é que vinha a Bolsa de Valores. Eu peguei aqui de 2015 para cá, que é um período que a gente está conversando, vai conversar um pouco mais na economia brasileira especificamente, que a gente tem aqui a Bolsa de Valores, isso é o índice Ibovespa que hoje se chama B3. Em 2015 era 43 mil, pouco mais de 43 mil pontos, 2016 isso sobe aí uma alta de quase 40%, 2017 sobe mais, 2018 sobe, 2019 continua subindo, bateu o recorde, passou aí a barreira dos 100 mil pontos, que é uma barreira meio fetiche no mercado financeiro e despenca, uma queda de 25%, mais de 25% até o dia 9 do 3. É isso aí? Como é que se explica esse susto? Vem subindo, subindo, subindo e despenca aí desse tanto? Você tem dois movimentos de subida, né? Primeiro é a saída da crise, então quando você está na crise as empresas têm muito prejuízo, então a lucratividade das empresas cai, então as pessoas se interessam menos por aplicação em Bolsa, porque a perspectiva do setor privado é muito ruim. Na medida que você sai da crise, a perspectiva muda, a rentabilidade das empresas aumenta, então as pessoas se interessam mais por investir em Bolsa. Quando você está falando pessoa, você não está falando necessariamente pessoa física. Investidores no geral, embora tenha tido um crescimento muito grande de investidor pessoa física, e não só instituções. Exatamente, isso está muito associado ao segundo movimento. Como os juros no Brasil caiu, os rendimentos de títulos públicos caiu, e aí isso gerou um novo diferencial para a Bolsa de Valores, que se tornou também atrativo para as pessoas físicas. Então você teve um movimento que foi cumulativo de melhora da economia das empresas e uma migração de investidores que costumam aplicar em títulos do Tesouro e com a queda de juros eles passaram a se interessar por ativos com maior risco. O que aconteceu aí em 2019, exatamente de 2019 para 2020, é uma piora da economia mundial que afeta os mercados de uma maneira completa, todos os mercados. E como é que a gente lê esse gráfico aqui na economia brasileira? O que isso aqui significa na economia brasileira? Porque tudo bem, o investidor está olhando também o mercado mundial, mas ele olha primeiro o mercado local, senão ele aplica em outro lugar. Sim, exatamente. Você tem uma relação bastante significativa entre o mercado financeiro e a atividade econômica. Então, a primeira reação, a primeira consequência disso, por exemplo, foi a depreciação da taxa de câmbio. Então, a depreciação significativa que já vem desde o ano passado. Aumento de incerteza é outro fenômeno importante e a piora da condição financeira da economia acaba gerando também a restrição de crédito. Como a economia fica mais arriscada, o crédito se contrai. Então, as empresas e as pessoas físicas tendem a ter mais dificuldade de acessar crédito. Então, esses são os canais principais na qual essa situação mundial afeta a atividade econômica no Brasil. Você falou aí na questão da depreciação do real. Exatamente. Na verdade, isso aí, essa variação do dólar. E aí, a gente compara um pouquinho com a questão da Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores veio subindo, 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 despencando. O dólar vinha subindo, teve uma queda em 2017. E chegou aí, a gente chegou a esse patamar de 4,73, quase 5, que passou de 4 já é um valor histórico também. E a gente pegou 2014 porque foi exatamente aí o começo da crise. Se a gente lembrar de PIB, em 2014 a gente teve um PIB com crescimento de 0,5%, e aí se falou aí no PIB de 0,5%, mas ainda tinha um dólar a 2,35. E depois a gente teve 15,16 a queda do PIB, dólar subindo. Em 2017, você voltou a ter um respiro, aí o PIB cresceu um pouquinho, 1,3. Mas e agora o dólar volta a subir dessa forma absolutamente descontrolada? Exatamente. Aí você tem alguns movimentos interessantes. Primeiro, a redução da taxa de juros. A taxa de juros no Brasil sempre foi muito alta, ela sempre atraiu muito capital especulativo. Como a taxa de juros caiu, o apetite do investidor estrangeiro que faz a aplicação de curto prazo diminuiu bastante. Então, esse foi um movimento importante, é um fato novo na dinâmica da taxa de câmbio. O segundo movimento importante, que aí já está mais associado ao período recente, tem a ver exatamente com esses dois choques. Quando você tem um choque na economia mundial, em geral, os capitais fogem para os países que eles consideram mais seguros, principalmente Estados Unidos. São ainda mais seguros, embora tenha uma dívida que é imensa. Exatamente. As pessoas, em princípio, não desconfiam muito da capacidade de pagamento dessas dívidas dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra. Então, em geral, as fugas de capitais acontecem, para ali eles entendem que é um porto seguro. Tem certamente um fenômeno psicológico, Estados Unidos é o emissor da moeda internacional, então é o ativo mais seguro que a gente tem na economia. Então, os capitais migram para lá. E aí você tem uma depreciação da taxa de câmbio, que não é só do Brasil. Na verdade, todos os países emergentes estão passando por essa pressão. O curioso é que o Brasil... É a maior pressão. É a quem está depreciando mais, né? E aí tem um outro movimento que talvez esteja ajudando. Tem muito capital de longo prazo saindo por questão ambiental. Então, você tem uma governança global associada a determinados padrões de produção ambientalmente sustentáveis, que têm crescido principalmente na Europa e que estão vendo o Brasil com uma política contraditória nesse tema. Então, isso acaba afugentando um pouco também os capitais mais caracterizados aí com investimento de mais longo prazo. Então, a gente liga isso aí a uma outra questão que eu queria mostrar também, que eu queria apresentar aqui, que é exatamente essa participação dos investidores estrangeiros na Bolsa de Valores. Porque você falou uma coisa que é o próximo gráfico, que é exatamente dos investidores estrangeiros, que vem caindo, né? Em 2015, a gente tinha 52, quase 53% dos investidores na Bolsa eram investidores estrangeiros. Se fez todo um processo aí de privatização, de mudança de legislação, de reformas trabalhistas que foram vendidas como os grandes fatores para a atração de investimento estrangeiro. E a gente está vendo aqui exatamente o contrário, uma queda contínua do investimento estrangeiro. E você fala no capital especulativo e no investidor de longo prazo, que seria o bom investidor. Exatamente, são aqueles que a gente gostaria de manter no país. A gente está perdendo os bons investidores pela questão ambiental e o especulativo, porque você entrou para especular mesmo, só veio para passar. O incentivo para ele entrar no país diminuiu bastante por conta dos juros, né? A questão ambiental, ela é muito difícil de lidar, porque no final das contas, é complicado depois que você reverter, é muito difícil reverter essa imagem, uma vez que você seja mal visto por esses temas, né? Então, eu acho que esse não vai ser uma... o governo não vai ter capacidade de reverter a situação. O que pode acontecer é, eventualmente, o governo oferecer oportunidade de investimento com privatizações, concessões, abertura de determinados mercados que estão hoje oligopolizados sobre a batuta do governo. Mas o que a gente tem visto é que essa agenda tem muita dificuldade de andar, ela tem uma velocidade própria e é muito lenta relativamente à velocidade dos acontecimentos econômicos, à velocidade que essa redução tem ocorrido. Então, a impressão que fica é que a gente vai reduzir, aí, ao longo dos anos, essa participação até que a gente consiga, novamente, reverter essa impressão negativa do país. Eu queria que você fechasse um pouquinho essa análise da conjuntura desse momento, para depois a gente entrar num pouquinho aí em futuro de país, se a gente tiver tempo. O que a gente pode esperar dessa semana de março, né? Tão complexa, tão estressante para todo mundo, tão difícil, né? Tem alguns economistas que estão mantendo a calma, outros estão dizendo, olha, a gente já vinha falando que isso aí você tinha uma grande bolha especulativa no mercado financeiro mundial e essa bolha está estourando agora. O que a gente pode esperar daqui para frente? Bom, esses dois choques se transmitem na economia brasileira através de um choque financeiro. O ideal aqui, nesse caso, é o Banco Central atuar no mercado de câmbio para tentar normalizar o máximo funcionamento desse mercado. Vai ter impacto no mercado de crédito. O governo tem bancos públicos para oferecer linhas emergenciais. Significa o quê? Baixar um pouquinho mais os juros? Vamos deixar a disponibilidade de crédito para determinadas empresas que possam ter dificuldade de acesso a crédito no setor privado. Isso seria BNDES? BNDES, Banco do Brasil e Caixa. Essa é a primeira linha de ação mais emergencial que é importante para empresas que eventualmente possam precisar financiar o seu capital de, o seu custeio, seu capital de giro, para poder continuar operando. Isso sempre acontece em crise. E aí tem uma terceira questão. É o governo socorrendo a iniciativa privada. Exatamente. Acontece de vez em quando. De vez em muito, né? De vez em quase sempre no Brasil, né? Acontece mais vezes do que a maioria dos economistas gostariam, mas a realidade normalmente se impõe. E aí tem uma terceira discussão que é como é que o governo reage aos efeitos dessa crise sob a demanda agregada. Então, você tem uma atuação de normalização de determinados mercados que reagem mais rapidamente, financeiro e crédito, mas isso bate em atividade. Com menor crédito, com menor exportação, porque a economia mundial vai crescer menos e porque a depreciação no câmbio, ela sempre é contracionista no Brasil. E aí tem uma discussão até onde dá para ir com os instrumentos clássicos de política econômica. A redução de juros, eu acho que vai acontecer. Mais ainda. Mais ainda. E política fiscal. E política fiscal é uma... Talvez seja o tema mais polêmico. Arroço fiscal? Não, nesse caso seria o contrário. Seria você compensar essa contração de demanda agregada, principalmente com investimento público. Sim, mas toda a política é de vender, vender, vender e de Estado mínimo, de governo não investir nada. Exatamente. É aí que os governos hoje não estão atuando nessa linha. Então, das duas, uma, ou ele muda e aí passa a atuar de maneira mais expansionista ou menos contracionista, ou a gente fica com uma reação de política econômica que pode ficar um pouco torta. Vamos fazer um pequeno parênteses aqui. Fala-se sempre da necessidade do Estado mínimo, vamos enxugar o Estado, o Estado sair, a iniciativa privada clama a conta de tudo, o mercado se regula, o que a gente tem ouvido falar aí nos últimos 5 a 10 anos, mas toda vez que a gente vê um problema no mercado que não conseguiu se resolver, são os governos, e aí não é só o governo brasileiro, são os governos que saem em defesa do mercado privado, ou seja, o Estado não é bom para pagar salários, para pagar aposentadoria, mas ele é bom para socorrer a empresa. Como é que é isso aí? Explica esse funcionamento desse mercado que é muito doido. Então, na verdade, assim, você tem, existe um longo debate em economia que é se o setor privado, ele deveria andar à frente do setor público, o que você observa nas experiências de desenvolvimento econômico, as duas coisas mais ou menos andam juntas, os dois setores são complementares, na verdade a sociedade é uma só. Em determinados períodos você tem o setor público tomando a liderança, em outros determinados períodos você tem o setor privado com algum protagonismo. A questão substantiva é se o que o governo está propondo, o que a sociedade está construindo tem algum propósito. Assim, não faz sentido você fazer investimentos que não vão gerar retorno para a sociedade. Então, esses investimentos têm que ser evitados, sejam públicos, sejam privados. Não tem sentido você tributar mal, você tem que tributar de uma forma que gere eficiência econômica. Esses são os propósitos da intervenção estatal numa economia. E o que a gente vê aqui no Brasil é que muitas vezes um debate se sobrepõe ao outro e aí você tenta forçar uma visão de mundo dentro da política econômica sobre a realidade do país. Isso está acontecendo um pouco hoje. Então, é preciso você moderar um pouco mais o discurso, tentar viabilizar as coisas de uma maneira melhor. Não existe essa história de Estado mínimo, um Estado que não investe, que não presta serviço. Isso, na história do capitalismo moderno, isso não existe. Isso é retórica de política econômica. A gente precisa, como sociedade, achar um caminho do meio que seja mais eficiente, mais adequado para todo mundo. Nesse sentido aí, qual o papel das privatizações? Olha, cada privatização é de um jeito. A primeira pergunta que você tem que fazer é se faz sentido aquela empresa ser pública. Então, vou dar um exemplo. O governo recentemente divulgou uma lista de empresas para privatizar. Uma delas é o Serpro. O Serpro é uma empresa de tecnologia da informação que reserva, guarda, armazena as informações do governo federal. Então, quando você faz seu imposto de renda, os seus dados vão para o computador do Serpro, ficam lá armazenados. Qual é o sentido de você privatizar uma empresa que só presta serviço para o governo? Essa empresa vai pegar a informação do governo, tratar como empresa privada para vender para o governo de novo. Eu não vejo sentido nesse tipo de privatização. Agora, empresas de saneamento, existem modelos que são públicos e existem modelos que são privados. O nosso modelo público, de fato, não funcionou. Você tem um sistema no Brasil que é muito desfuncional. O serviço é licitado pelo município, o Estado é que presta o serviço e o financiamento é federal. Ele tem todas as chances de dar errado e só uma de dar certo. Então, precisa mudar isso para essas empresas terem capacidade de investimento, capacidade de prestar o serviço. Então, cada solução tem que ser adaptada para o tipo de problema que você quer resolver. Esse parênteses nosso foi um pouquinho longo, que é a discussão do papel do Estado. É que os sistemas são muito ricos, né? São muitos ricos, são muito ricos, é verdade. Voltando para essa questão desse momento, o que pode ser feito aqui, o que você entende que deve ser feito para a gente minimizar essa crise, se é que é possível minimizar. Não dá para dizer que ela já acabou. Na verdade, a gente está aí no olho do furacão. Então, quanto tempo você acha que ela dura, se dá para prever, se tem uma bolinha de cristal para prever o tempo dessa crise e como é que a gente vai sair dela? Então, antes da crise, a economia brasileira já estava passando por uma desaceleração econômica. Os dados de atividade econômica até outubro, eles vieram muito bons. No começo de novembro, eles começam a inverter e passar um sinal de fraqueza econômica. Então, a gente está passando por dois choques extremamente severos em cima de uma desaceleração econômica. O que eu acho que precisa fazer? A redução de juros me parece que já está contratada. O segundo tema vai ser a questão dos investimentos. Eu acho que essa vai ser uma discussão que vai ganhar corpo. O governo está discutindo a proposta da PEC emergencial. E você tem várias PECs aí que tentam ampliar investimento público. Eu acho que você pode juntar as duas coisas e fazer um reestruturamento das finanças públicas no Brasil que possa abrir espaço para mais investimento. Vamos dar uma olhadinha para a gente ter uma ideia visual mesmo dessa questão aí que você falou do que vinha acontecendo com a economia brasileira. A gente teve aqui, a gente tem três indicadores que, pelo que você está falando, eles se casam bastante bem. Que é a variação do PIB, que é o mais conhecido, que é o crescimento do produto ou queda ao longo do tempo, aqui é uma taxa anual, a partir de 2011, eu peguei os anos ímpares porque o número que a gente tinha fechado era 2019. Essa taxa de investimento, que é também uma proporção do PIB, embora o dado fechado mesmo do IBGE seja o último de 2017, mas tem um dado aproximado já de 2019, depois você vai mostrar para a gente. E a questão dos juros que vêm, de fato, estavam mais baixos, subiram muito e estão caindo. Como é que se casa isso aqui? Isso aqui mostra que a nossa economia estava bem ruim. Na verdade, a gente estava num quadro, a gente está num quadro ruim. Como é que você vê a gente saindo, essas coisas se casando aqui para a gente sair um pouco dessa crise? Essa é a recuperação mais lenta que a gente tem notícia, desde que os dados são apresentados nesse formato. A gente tem uma recuperação que é muito mais lenta em relação à crise dos anos 80, que foi uma crise muito forte. É a recuperação mais lenta do que a crise do governo Collor, que também foi uma crise que gerou uma série de traumas para o país. Então, a gente tem uma recuperação que é muito frágil. É lenta, frágil. O país está investindo muito pouco. E, a despeito da queda dos juros, a economia não reagiu como a maioria das pessoas imaginava. Por quê? Exatamente. Você tem muitos vetores que geraram contração de atividade. O primeiro é a política fiscal. Então, a economia brasileira hoje, ela passa por um rebalanceamento entre setor público e privado. O setor público está sendo contraído. Política fiscal, a gente pode traduzir por redução do investimento do governo. Redução de investimento, redução de gastos com saúde, com educação, tudo isso está acontecendo. Os estados brasileiros contraíram gasto em 1,5 ponto percentual do PIB nos últimos dois anos. É uma queda muito expressiva. Então, isso está acontecendo, você tem um vetor de demanda agregada importante puxando a economia para baixo e aí a taxa de juros está caindo. Explica o vetor de demanda agregada, se traduz isso aqui. Na verdade, o que você está fazendo é uma política de contenção de gasto público. Que é o ajuste fiscal. Que é o ajuste fiscal. A PEC emergencial vem nesse contexto. Vem nesse contexto. Corta o governo, corta... Reforma da Previdência vem nesse contexto. Muitos estados não estão dando reajuste salarial. Então, você está contendo uma parte importante da demanda agregada. Isso acaba gerando uma pressão para a redução, desaceleração das taxas de inflação. E aí o Banco Central consegue encontrar espaço para reduzir os juros. A maior parte dos economistas entendia que essa redução de juros seria suficiente para retomar a atividade. O que a gente está vendo é que não. E aí tem uma coisa muito interessante. Você se enquadra nessa maior parte? Eu acho que é importante reduzir os juros, mas ele tem alguns canais de transmissão que se mostraram entupidos. Por exemplo, o spread bancário. O spread bancário no Brasil continua muito alto e ele não acompanhou a redução dos juros. Que é o, assim, grosso modo, é o juro que o banco cobra... Cobra para emprestar para as pessoas, para as famílias, para as empresas. Esses juros não reagiram a essa queda da Selic. O juro básico do Banco Central, a taxa da Selic é baixinha, mas o que o banco cobre para emprestar para mim, para você, para o pequeno empresário, para o médio, para o grande, é muito alto. É muito alto e continua muito alto. Mas aí tem um fenômeno muito interessante. A gente está reduzindo tanto a taxa de juros que, no final das contas, a dívida pública, isso está sendo suficiente para conter o avanço da dívida pública, porque esse sempre foi um item de gasto muito importante. Então não precisava ter feito vários ajustes que foram... Vai ser necessário fazer muito menos do que se imaginava. O tamanho do problema fiscal hoje é muito menor do que era há 3, 4 anos atrás. Então quem dizia que o problema era que o governo estava pagando muito juros na sua dívida, podia reduzir o juros e estava certo? Não, você teve que criar uma recessão para reduzir os juros. O resultado não está sendo positivo, mas esse é o problema hoje. A ironia é que o juros está caindo tanto que a dívida está desacelerando e está abrindo espaço para investimento. Esse é o que eu debate hoje. Então quem está defendendo investimento, eu acho que tem espaço para aumentar o investimento, é porque está enxergando que o juros vai ficar baixo por muito tempo. Tem o teto, mas tem o teto do investimento, agora o orçamento tem o teto. Você tem o teto de gastos. Não pode investir acima disso. Exatamente, esse vai ser um limite que eventualmente pode ser discutido no Congresso. Acredito que o governo não vai querer discutir isso agora, porque sempre envolve algum risco, mas é por isso que essa tem sido uma trava para a recuperação. Se a gente conseguir enxergar uma forma de abrir essa restrição, de tirar essa restrição da frente, aí a gente tem uma possibilidade de recuperação mais forte. Isso é política macro de curto prazo. Agora, a gente tem problemas de crescimento econômico que vão muito além disso. Infraestrutura precária, necessidade de fazer uma reforma tributária que está em discussão, por exemplo, na Câmara e aqui no Senado também. Você tem a questão da educação, que sempre foi muito maltratada no Brasil e agora parece que está sendo um pouco mais, menos bem, mais maltratada. Então precisa avançar nesses temas. Esses temas são os temas que geram crescimento de longo prazo de fato para um país. Agora, nesses próximos meses, o que é que você entende que precisa ser feito e o que é que o cidadão brasileiro pode esperar como uma tentativa de sair, pelo menos, de sair aí desse fundo de posto que a gente chegou? Isso vai depender muito da reação global à crise, porque vários dos estímulos que são feitos ao redor do mundo, eles impactam a economia brasileira. Então, se houver uma coordenação global de estímulo, de política monetária e de política fiscal, isso vai beneficiar a economia brasileira e vai ajudar a gente a reacelerar a economia. Segundo é a questão doméstica. Qual vai ser o tempo necessário que o Banco Central vai entender para reduzir os juros? Se a gente vai conseguir abrir espaço para ampliar investimentos? E se você vai conseguir também fazer um bom debate nas reformas? É muito importante reduzir a incerteza política. Desde 2015, a incerteza política tem ficado em níveis alarmantes. Isso trava investimento, qualquer visão de longo prazo sobre o país acaba sendo muito prejudicada em função da incerteza política. Tem empresários que sentem menos apetite por investir, enfim, isso atrapalha bastante. Então, tem que ter calma no mundo político para a economia girar. Tem que ter calma no país como um todo. A gente está precisando de paciência, serenidade e de bom senso para fazer as coisas. Não adianta só desconstruir. A gente tem que montar uma agenda para construir também. Carlos Manuel, muito obrigada pela sua... Manuel Carlos, desculpe. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Foi um prazer. E eu agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser baixar ou indicar esse programa para alguém, acesse nessa página senado.leg.br.tv ou canal youtube.tvsenado. Mande seus comentários e sugestões para a ouvidoria do Senado, 0800-612211 ou pelo e-mail agendaeconômica.senado.leg.br. Até a próxima agenda. Legenda Adriana Zanotto